Todos os dias não falta nada na minha vida, assim sempre a graça do Deus. E falta alguma coisa na sua vida? Falta sentido. Em vez de enviar armas e tanques, eles enviaram comida, comida de suga, bebidas de suga. A educação física na escola é bom para a saúde da criança, porque na escola do meu filho tem, mas é só teórica. Eu fico até com nojo das pessoas comendo esses coisas. Nós não permitimos drogas de qualquer lugar perto de escolas, não é? Ninguém precisa de snacks se o entretenimento é sólido. Coco. Os filhos não jogam fora, agora jogam com o seu dedo. A criança gordinha é a criança sagia. Não dá por conta de fruta, salvatinha. As maiores pandemias modernas. Quando a gente abre um pacote, calma item. Eu acho que é uma covardia. Atrapalha demais a educação e não se pode culpar o pai por causa disso. Coisas que vão muito além da alimentação. Os alimentos bons não podem ser caros. A palavra criança foi extinta. Abacate. O desenho sonha por ela. Abacate. Nós eles agora, eles têm esse hábito para a vida. O que acontece é que eles morrem. Adivinha, end of, end of story. Isso dói? De vez em quando sim. Sim. Obrigado.